as aulas, não foi uma nem duas aulas, foram diversas aulas que foram remarcadas em cima da hora, tá? Tá, peraí que a gente vai entrar então, a gente vai falar ao vivo a gente já fala sobre isso peraí me dá só alô a todos que nos acompanham diretamente aqui de Hong Kong para todo mundo mais uma vez, o Japarrico transmitindo aqui, e hoje temos alunos do curso do Daner Trader eles estão aqui conosco, parece que ele bloqueou todos os alunos do grupo do WhatsApp, e vamos falando aqui com o Jairo, Jairo, tudo bem? Tudo jóia, Japo? Tudo ótimo, querido, conta pra gente o que aconteceu, você entrou nesse curso desse Daner Trader, como é que você conheceu ele no Instagram, como que foi? Isso eu conheci ele através de uma indicação de um amigo esse amigo meu já opera um tempo de mercado, e ele veio acompanhando seria a primeira mentoria dele, do Daner Trader que é o Daner Berlan, se eu não estiver enganado o sobrenome dele e iniciamos a mentoria foi investido um valor eu não sei se posso falar o valor que ele cobrou a mentoria? Pode falar, pode falar ele cobrou um valor de 500 reais a mentoria, no qual essa mentoria consistia que quem pagasse naquela primeira semana ganharia um bônus de operações ao vivo com ele durante uma semana certo e nisso seriam 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 dez aulas se eu não estiver enganado dez horas de aula e durante o processo foi criado um grupo do whatsapp no qual os alunos pudessem se comunicar e expor ali suas dúvidas pois o grupo jornada de sucesso que é o grupo oficial da mentoria era bloqueado ele era apenas de acesso ele era apenas falado pelos administradores correto? durante o processo do curso todos os alunos foram acompanhando ele foi fazendo as aulas do horário das seis da manhã iniciávamos uma live no Zoom das seis às sete da manhã às vezes estendia um pouco mais um pouco menos correto? após isso no processo do curso teve dias que as aulas foram adiadas em cima do horário eles avisavam em cima do horário marcado e remarcavam diversas vezes outra computador estragou certo? outra ele postou no stories dele um final de semana farreando e no dia da aula ele notificou que estava com covid não sei mas ele estava mesmo ou era era zoeira? ele estava mesmo? ele não postou ele não postou resultado de teste exame nem nada apenas o suporte dele entrou em contato e falou bem assim o Dene apresentou suspeita que diz está com covid e a aula será adiada quatro dias depois eu acho que ele descobriu a cura do covid porque ele já estava dando aula descobriu a cura quatro dias depois ele já descobriu a cura já estava curado caramba então assim é muito engraçado sim e aí assim a gente deu risada em cima disso mas ao mesmo tempo a gente ficou preocupado com o desfecho do curso correto todo mundo já estava ansioso esperando chegar o bendito dia de operar ao vivo certo quando iniciamos na semana de operações ao vivo correto e nisso não foram postadas as dez aulas foram postadas apenas nove aulas na semana de operações ao vivo ele fez ele fez um operacional um tanto quanto estranho certo a gente como alunos alunos novatos a gente entende que o mercado ele está sujeito ao win e loss vitórias e derrotas porém foram foram entradas na qual aquilo que a gente aprendeu com ele a gente achou muito estranho ele fazer aquelas entradas entendeu ele entrou e alguns alunos entraram junto confiando no sinal e alguns seguindo o gerenciamento apenas tomaram prejuízo e outros chegaram até mesmo a perder a sua própria banca correto primeiro dia a gente aceitou normalmente perguntamos o que estava acontecendo ele simplesmente disse que o mercado não estava bom correto segundo dia ele entrou de novo e assim era nítido que ele estava nervoso eu não sei se era porque era seu primeiro operacional com uma turma certo e nós tínhamos um grupo no qual a gente entendia essa situação né a gente tinha um grupo paralelo ali no whatsapp que a gente conversava entre si ó pessoal eu acho que o Dene entrou nervoso ali naquela operação porque é nítido que ali você não entra daquela forma bacana segundo dia consecutivo de loss de derrota certo terceiro dia e isso de uma semana terceiro dia ele novamente entrou de forma assim absolutamente esquisita né estranha errada e aí então assim uma pessoa que se considera o rei da alavancagem né ele postou até lá que a gente iria alavancar de forma segura ele tomasse três dias parece que entrou alguém aqui na live peraí quem que é tá mas pode continuar pode falar Jairo então Japa no terceiro dia consecutivo de loss certo o silêncio reinava assim a expressão dele apática era era assim chegava a ser assim assustador porque todos os alunos olhavam assim a gente conseguia fazer as nossas próprias análises e nós não entramos em algumas operações que ele que ele chegou a fazer certo e um dos alunos tava gravando porque ele não gravou certo inclusive ele soltou o link pra gente e o suporte entrou em contato com esse rapaz agora eu não lembro o nome dele tá mas depois eu posso procurar e nisso ele pediu pra que ele apagasse os vídeos que estavam já disponíveis no youtube alegando como se fosse tipo um direito de imagem você pode ter pra você estudar não pode ter pra divulgar então assim a gente ria e falava bem assim olha tudo que ele fizer você faz ao contrário que é sucesso que você você vai ter uma assertividade teve uma aula que nós registramos ele teve uma assertividade contra quatro erros um in quatro loss esse aqui esse aqui é o instagram dele Jairo esse dnrtrader com o underline aqui isso isso correto esse é ele então assim Japa beleza nós novamente ficamos assim assustados né pasmo com aquilo porque durante a semana a gente via ele alavancando cem reais pra um valor de dez mil quinze mil vinte mil reais todo mundo queria aprender isso né e o suporte dele simplesmente postou sabe o que pra gente falou que eles lá não fazem mágica que negro quer entrar com valor e no dia seguinte quer enriquecer do mercado então assim se tratando de um curso no qual foi pago eu me senti ofendido como cliente tá como cliente como pessoa eu falei de forma alguma você pode chegar dessa forma desrespeitosa com seus alunos né e aí peraí 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 que o Fernando entrou só que deixa eu dar um mute aqui tá agora tá bom pode falar e assim dessa forma é como começamos a nos manifestar dentro do do subgrupo né da da própria mentoria e ali a gente já começamos a demonstrar indignação até então a gente queria que ele operasse num horário que fosse favorecido a ele né favorável a ele porque às vezes ele não operaria sempre naquele horário enfim mas em nenhum momento o Denner aparecia tá simplesmente ele tem um suporte que eu acho que é um rapaz menor de idade não sei informar tá também não fui muito atrás e virou uma situação caótica porque todo mundo pagou e o pessoal alguns entraram em contato comigo outros mandaram comprovante poxa Jair olha aqui ó tirei da minha economia eu mesmo ô Japa eu numa situação difícil eu resolvi invertir nesse curso parcelei certo tenho comprovante tenho provas tá tenho documentado tudo isso que ele fez conosco e aí após virar uma situação no qual alguns queriam reembolso outros aceitavam ele fazer gravações de entradas né explicando operacional e outros queriam a gente estava debatendo uma solução mas em nenhum momento o DNA apareceu pedindo desculpas se retratando com a turma em nenhum momento ele apareceu e falou pessoal vamos definir aqui como que a gente pode resolver essa situação era a última semana né e aí em cima disso ele simplesmente apareceu e falou bem assim já que todos aqui decidiram vamos fazer dessa forma vai ser gravado e é isso e aí o pessoal aí uma parte achou ruim uma parte achou bom e nisso ele pegou e começou a excluir todo mundo eu acho que eu acho que esse Denner ele está nos vendo agora sabe porque esse site aqui ele estava abrindo alguns segundos atrás esse denertrader.com.br ele estava abrindo para mim né tinha mostrado aqui para vocês só que agora ele não está abrindo mais eu acho que ele colocou o site fora do ar porque ele está nos vendo agora isso aconteceu também durante a semana tá após a gente acusar tá bom nos grupos tá o pessoal está achando que às vezes a gente está desinformado eu tenho pessoas que me informaram no qual tinha vizinho dele primo dele a gente sabia que tinha que tinha pessoas ligadas diretamente a ele tá essa aqui ele confiou com o dinheiro de vocês pois é né então assim o Japa a minha indignação é essa e inclusive a gente soube que ele já abriu a segunda mentoria tá tem data marcada para iniciar a aula tá e durante a aula uma das coisas mais bizarras inclusive nós temos os links para disponibilizar tá durante as aulas ele parava e falava assim pessoal tem como vocês dar um feedback da aula falar só top 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 e a gente parava assim não beleza vamos dar um feedback e aí ele gravava e postava no stories entendeu mas só pode falar top 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 e não pode falar mal isso isso em nenhum momento foi aberto entendeu e aí eu tive alguns amigos aqui da mentoria que receberam algumas pessoas perguntando como é que é a mentoria dele e como ainda estava no processo aí a pessoa foi elogiou entendeu e aí outros também já pagaram para entrar nessa segunda turma certo inclusive ele tem canal no telegram ele tem outro grupo eu acho assim eu me senti lesado a palavra correta é essa eu me senti lesado e na verdade eu não estou pedindo nenhum momento estorno se assim fosse feito também seria ótimo mas assim eu queria que outras pessoas realmente não caíssem não caíssem nessa situação na qual hoje a gente vivencia alguns já até abandonaram a causa mas eu acredito que sim se tratando de você como uma pessoa influente uma pessoa assim que trata com a verdade a gente acredita que essa informação vai conseguir chegar a várias e várias outras pessoas tá bom Jairo mas por que você não quer pedir o reembolso você não eu falo assim eu não estou satisfeito é porque assim entre entre alguns que falam ah mas ele entregou o conteúdo e outros falaram ah não sei o que de acordo com o código de defesa do consumidor né que nos ampara ele não entregou 100% do serviço né então isso sim você está no direito de pedir reembolso isso sim isso sim nos dá direito a um reembolso mas eu o tempo todo eu digo isso porque assim são poucos tá que estão levando a coisa com seriedade tem alguns que já já até aceitaram né essa situação e eu falei pessoal a gente não pode aceitar a gente não pode baixar a cabeça né a gente tem que levar esse negócio pra que outras pessoas não não caiam tá é sementes tem uma pergunta aqui do do marco césar ele está perguntando essas operações são feitas aonde na e que option é isso 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 correto na plataforma e que option mas é tudo operação de binárias opções binárias sim sim ah sim entendi e ele operado durante o fim de semana também ou só durante a semana ele ele falou que iria ensinar pra gente um operacional durante o final de semana né mas aí depois ele falou que não que não era seguro não era legal mas nos stories dele era corriqueiro você ver alguma coisa entendeu chegava no final de semana ele a IKEA a IKEA hoje vai ter que me pagar aí mostrava ele ganhando 15, 20 mil reais nossa eram resultados assim já exorbitantes né mas pra quem ganha tudo isso tem que ficar vendendo curso não é assim a gente a gente achou estranho né mas chega assim a ser engraçado porque a pessoa entra toda desamparada a pessoa entra sem um suporte a gente não teve retorno algum por exemplo tem aluno tem aluno que fez a pergunta no início da semana chegou no final de semana não recebeu nenhum nada de resposta ficou ficou vazio o Jairo o Rodrigo Araújo tá perguntando qual o valor dessa mentoria teve mentoria então é curso com mentoria né ou não só isso mentoria foi uma mentoria foi o tempo todo ao vivo ah tá ah então é mentoria é mais uma mentoria do que curso então né mentoria isso ah tá qual o valor dessa mentoria o Rodrigo Araújo tá perguntando eu lembro que você falou no começo mas acho que o valor foi o valor foi de 500 reais tá 500 reais o valor foi de 500 isso ele disponibilizou link né que algumas vezes não deram certo pra pagamento e depois ele retornava o contato e falava não tenta de novo inclusive o meu foi pago através do PicPay né mas tá tudo identificado lá que é do curso dele tá a gente tem foto evidenciando o story dele dele falando como que seria operacional eu fiz questão de ter isso né tinha chegou vezes deles postar alguma coisa a gente reclamar eles irem lá e apagar né aí opa peraí tem conversa aqui aí ela postava no grupo certo então assim foi um negócio muito bagunçado eu acho que quando você é uma pessoa que você você tem um capital né pra poder montar toda uma estrutura eu acredito que faltou faltou equipe faltou material inclusive a gente não teve nenhum slide nem nada nem apostilo nem material algum tá a gente só teve as aulas gravadas mesmo pra poder estudar e quando a gente perguntava alguma coisa o suporte falava assim ó volta na aula lá porque já tem tudo gravado e bacana então assim foi ruim foi uma experiência ruim que a gente acabou passando o suporte mesmo que vocês tiveram foi zero né não nas perguntas para as perguntas não foi criada inclusive foi criada até foi criada até alguns memes ou já de algumas frases que o próprio suporte falava que era boa campeão ou então quando ele vinha falar ele falava assim bom dia família a aula foi adiada tá pessoal então assim é chato demais passar por isso Jairo tem uma pergunta aqui acho que é pra vocês ó o Fernando Souza tá perguntando por que vocês operam opções binárias eu não consigo entender porque assim foi opções binárias o Fernando foi o primeiro contato que eu tive né com relação a mercado certo hoje eu sei que existem outras opções existe mini índice existe forex né porém foi foi algo que no início pra mim parecia ser algo mais simples né aos meus olhos e após algumas decepções eu busquei conhecimento né no qual foi através de mentoria né achando que a gente poderia pelo menos fazer o básico do mercado né eu o meu intuito ô Japa desde o começo nunca foi assim ah não eu vou fazer 20 mil numa entrada tá certo que seria muito bom mas eu até falava com os meninos se eu fizesse um quarto disso que é um valor de 5 mil eu estaria muito satisfeito né então assim a gente fica decepcionado né porque a gente acha que a gente vai aprender algo e simplesmente todo aquele conteúdo que foi passado tá Japa que fique bem claro todo esse conteúdo tem disponível no YouTube qualquer coisa que você perguntar sobre alguma coisa no YouTube dele no YouTube do não 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 hoje se você digitar hoje algum operacional por exemplo como operar em suporte e resistência na IKEA é a mesma coisa que ele falou entendeu a mesma coisa que ele passou inclusive ele se contradiz durante a aula ele se contradiz ele diz que ele não verifica notícia ele diz que ele não verifica não sei o que ele é só ver apenas o movimento da vela e aí teve uma das aulas que ele tomou uma das aulas ao vivo ele tava tomando muito prejuízo era entrada de 1500 1250 aí ele pegou e perguntou pros alunos galera alguém sabe me dizer se tem notícia hoje ué peraí ele falou na aula que ele não usa notícia é estranho chega a ser estranho o Jairo mas o Daner então foi o seu primeiro mentor que você teve ou você teve outros antes não não eu tive outro só que eu tinha conhecimento zero de mercado certo eu tive conhecimento zero porém quando eu entrei eu estudei eu aprofundei eu falei não vale a pena investir nesse mercado foi quando eu peguei fui lá conversei com esse colega meu esse colega meu ele vive já de mercado e ele falou olha quando eu entrei eu entrei e fiz alguns cursos aí ele me apresentou a página do Daner e aí assim você facilmente você cai porque lá tá escrito o rei da alavancagem mas o seu amigo ele ficou constante fazendo o curso com o Daner? não com o Daner não com o Daner ele fez com com outro que hoje ele opera em diversas outras coisas porém o valor era muito alto e por que ele apresentou ele já apresentou o Daner ao invés de apresentar esse outro não quando ele me apresentou quando ele me apresentou o outro o Japa eu consigo até citar quem que é o outro que ele me mostrou foi o a equipe da Cátia só que o curso custava dois mil reais já o curso do Daner ele pegou e falou olha eu acho que esse rapaz pode ser bom que era um deles que ele acompanhava o curso do Daner custava um quarto disso 500 reais como eu não tinha não tinha nada não tinha muito valor pra investir eu optei por fazer o curso com ele mas então seu amigo mesmo nunca fez curso com o Daner? não, não, não meu amigo não fez inclusive ele pegou a gente teve conversa na voz eu falei olha a furada que você me colocou ele falou não eu apenas te mostrei ele, certo novamente eu repito que o pessoal lá daquela outra mentoria no qual eu fiz seria melhor pra você só que você tinha dito que não tinha o capital todo, né e aí ele pegou e falou poxa me desculpa isso aí foi uma merda que fizeram com vocês cara denunciei esse cara né ó, o João Figueiredo tá falando que o seu amigo é amigo da onça é, eu já falei pra ele eu já falei pra ele eu falei tu vai me pagar não e aí mas o seu amigo então tá sabendo sobre o que aconteceu com o Daner que ele bloqueou todo mundo do grupo do WhatsApp tá sabendo disso tá sim tá sim inclusive como a gente é conectado hoje é muito fácil né Antigamente era mais difícil mas hoje é muito fácil você conseguir alertar outras pessoas do que tá acontecendo entendeu porque já foram a ele perguntar e aí o curso do Daner vale a pena e aí eu peguei já mostrei print tudo mandei pra ele falei ó tá aí manda pro pessoal e assim a gente vem fazendo esse trabalho de formiguinha né tentando divulgar o trabalho o trabalho que o cara fez ele não trabalhou com seriedade se ele tivesse feito um serviço totalmente diferente eu seria um dos primeiros ou já pra tá defendendo ele hoje certo mas como o que ele fez foi sacanagem não senhor a gente não apoia isso não ô Jair mas antes de você entrar nesse curso você procurou alguma avaliação se tinha algum review sobre o dele não tinha mas não não tinha nenhum review porque essa é a primeira mentoria dele a primeira mentoria dele ele já faz essa sacanagem caramba correto essa foi a primeira mentoria dele o pessoal que tá aqui no grupo além do Jairo vocês vocês poderiam falar também o que aconteceu com vocês parece que eu só tenho o Jairo mesmo gente acho que o o Bruno gostaria de falar ou não então peraí caramba a gente tá aqui com 13 pessoas a quantidade a quantidade era bem maior já é uma das coisas que chega a desanimar a gente é isso aí porque assim lá no grupo tem diversas pessoas que participaram e simplesmente estão calados e aí assim vira uma situação que é muito fácil ele meio que tentar reverter e falar que eu tô eu tô aqui tentando apenas difamar tentando apenas acabar com o trabalho dele não é essa a ideia a ideia é realmente alertar as pessoas pra que não caiam nesse golpe que a gente caiu nesse sonho esse vendedor de ilusão tá então o pessoal que está conosco aqui no Zoom se vocês quiserem falar agora é a oportunidade é ah criou um Araújo né Araújo e aí já tudo bem pode falar pode nos falar o que aconteceu no seu caso quando você comprou essa mentoria eu entrei no mesmo grupo aí que o rapaz tá falando aí que o Jairo e você pagou então 500 reais também foi 497 mas o meu foi pelo Pix ah e você chegou a pedir reembolso ou não 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 cheguei a pedir reembolso não ele pegou o bloqueio a gente tudinho ah e aí você qual foi a sua experiência com esse curso eles responderam suas perguntas como que foi o suporte rapaz o suporte foi zero o cara lá a gente a gente mandava sugestões pra ele pro suporte pro Denner né a gente marcava ele lá pra dar algum retorno pra gente mas acho que nem olhava o grupo não olhava nada nossa suporte foi zero e aí que nem aí foi foi o conteúdo foi só o que a gente acho que a maioria já sabe que é suporte resistência LTA LTB pronto e isso foi suficiente pra você fazer as operações como que foi rapaz não já porque ele tinha um nível de assertividade muito alto entendeu e eu olhando as histórias dele eu falei rapaz esse cara é o cara mesmo aí eu pegando o jeito que ele marcava tudo eu entrava nas operações e tomava rompimento tomar rompimento aí eu perguntava pra ele rapaz como era que como que a gente evitava esses rompimentos né sim a gente tem que pegar aqui uma zona forte e tal tiver aqui um toque dois toques não não suporte na resistência rompeu compra vendido e tal aí toda vez o rompimento rapaz tem alguma coisa errada acho que esse cara só pode ter uma bola de cristal alguma coisa pra poder adivinhar o Araújo mas aí tem uma pergunta aqui do Marco César ele tá perguntando se você teve algum ganho e se o mentor se o Denner usava a sua conta ele usava a sua conta ou não? não minha conta minha conta o que? na da IQ? isso não não ah tá mas você teve algum ganho na IQ Option fazendo essas operações ou foi mais perdas mesmo? foi só loss nossa só loss mas até até a a monitoria ao vivo dele lá na hora das operações foi só loss eu peguei um loss de 500 contas mas então quer dizer que ele só consegue ganhar mesmo nos stories do Instagram ao vivo e não ganha isso não ganha não caramba então sempre quando ele operava ao vivo com vocês ele perdia? isso caramba nossa a galera entrava meio pesado porque porque ele mostrava só vitória lá só vitória e a galera vou alavancar meu capital e essa foi a mesma minha visão eu botei 500 contas foi só loss tá então você você pagou o curso e além disso você colocou 500 reais na Ikea Option isso e você perdeu todos esses 500 reais que você colocou lá na Ikea Option você perdeu? perdi nossa caramba e aí e aí você chegou a falar sobre isso com o suporte dele como que foi? ele só falou que era pra gente ter gerenciamento era pra vocês ter olhado o gerenciamento o gerenciamento é por conta de vocês mas o gerenciamento ele chegou a ensinar o gerenciamento pra vocês? ele chegou a passar o gerenciamento mas ele não falava assim entra entra com tanto entra com tanto não era por nossa conta própria entendeu? aí eu vendo eu vendo ele alavancando eu vou alavancar esses 500 contos entra com 100 entra com 150 era só loss nossa que coisa né? não foi só eu não já teve um monte lá no grupo lá que tomaram prejuízo de 500 de 600 eu acompanhando ele nas operações e me explica um pouco sobre esse dia que ele começou a bloquear todo mundo como é que foi isso? a pá foi que a gente começou a questionar sobre isso sobre porque ele falava que era o horário né? que era 6 horas da manhã que ele tava operando com a gente aí aí ele fazia as entradas entrava no pullback aí o pullback rompia ainda tomava loss aí aí ele falava que o mercado tá ruim aí a galera começou a sugerir pra ele pra gente fazer em outros horários entendeu? mas é e ele te explicou por que ele te explicou o porquê de operar 6 da manhã tem algum motivo especial pra isso? porque é muito cedo pra vocês não é? pá já acho que é não sei a coisa que ele a ideia que ele falava era por conta que tinha os pessoal que trabalha né? ah tá porque muita gente trabalha então é pra operar antes de ir pro trabalho isso exato e aí vocês pediram pra ele mudar de horário? isso ele mudar de horário aí ele falou que não era conveniente falou que não dava se eu não me engano eu não tô nem lembrado caramba nossa e Jairo oi tô aqui você nessa que ele começou a operar aí às 6 da manhã você também acompanhava ele? então você acordava bem cedo né? sempre 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 a minha rotina já era levantar algo em torno 5 e 20 a 5 e meia né? e aí eu já me preparava já pra aula certo? você toma um banho fica bem desperto mesmo pra não perder nenhum momento certo? porque teórica mais pra gente a gente tava acompanhando um cara fera um Cristiano Ronaldo do trader né? vamos colocar por assim dizer e infelizmente não foi isso que aconteceu né? e ao tempo todo eu lembro eu lembro que uma das frases dele era ele falava assim quando o mercado está ruim a gente faz o possível pra perder menos quando o mercado estiver bom a gente entra e faz o que tem que fazer né? entra e tira o resultado ó o que ele postou no grupo a última mensagem do suporte dele foi boa noite tivemos uma reunião e devido a volatilidade do mercado o Dene vai realizar mais 4 dias de operação no horário que ele encontrar o mercado adequado e vai encaminhar as análises de sua entrada no grupo só que agora há pouco eu entrei lá no Instagram dele né? na rede social dele ele posta saque certo? ele posta então assim ele está vendendo ilusão ainda para a turma né? vamos ver isso aqui já peraí peraí vamos ver vamos ver então vamos aqui isso aqui boa noite isso aqui que ele está postando né? isso quer dizer que ele só posta ó ele só posta 2 mil 96 centavos 5 mil né? 5 mil reais né? 4 mil 4 4 4 nossa tão rápido 3 mil reais 10 né? chegou a ser 17 mil 11 mil caramba nossa ganha tudo isso sim eu achei muito sinceramente eu dou os parabéns pela análise pela entrada pelo valor porém não foi o que foi passado né? eu dou os parabéns para quem editou no photoshop isso aqui boa noite já boa noite pode falar aqui é o Bruno pode falar Bruno e aí no gatilho de chamar a atenção dele ele fazia as entradas lá botava 5, 6, 1 seguidos diferença de um minuto de um para outro e dizia aprenda os gatilhos de fazer essa alavancagem vou ensinar todos os passos de fazer a alavancagem e aí a gente fica caramba quero aprender isso quero aprender isso e de verdade quando foi lá não passou nada e muitas pessoas acho que teve no grupo tem mais de 100 pessoas que pagaram a mentoria eu acredito que 70% conhece o mercado mais ou menos e a maioria entraram na mentoria pagada pensando que ele ia ensinar todos esses gatilhos realmente de fazer essas alavancagens e de verdade o conteúdo que foi passado eu conheço um pouco mais ou menos já vem estudando há um ano o mercado e não teve tanta novidade não e no final para acabar de ferrar todo mundo aconteceu isso aí na semana que a gente estava querendo que ele estava tão esperado tem gente que pagou a mentoria só para esperar a semana de operações para ver como é que era realmente e aí veio logo esse ciclo três dias seguidos de Lois e aí a galera pediu para mudar os horários para ver se era o horário e aí não tinha acordo não sei o que e aí começou o fuso lá no grupo que a gente podia conversar e aí ele começou a banir todo mundo lá escolher todo mundo e pronto e aí esses três dias de Lois ele não mostra no Instagram né não aí passou essa semana todinha sem postar nada ele não postou nada sacanagem isso porque ele tinha que postar esses Lois porque aí o pessoal ia ficar ligado não ia entrar nisso pois é e a gente preocupado porque o mercado ele está cheio de vendedores de ilusão e a gente já está cansado disso então a gente quer alertar as pessoas para não cair nessas coisas e você Bruno você chegou a pedir reembolso como é que foi a priori não mas depois dessa semana aí dessa excepção aí de verdade eu mandei uma mensagem no privado do suporte dele realmente pedindo vamos ver se responde alguma coisa nossa você então desde que ele bloqueou todo mundo ele não não dá mais para se comunicar com ele como que é desde que ele bloqueou todo mundo do whatsapp ele criou dois grupos um onde ele mandava o material exclusivo só ele fala com o suporte e criou outro para a gente ficar interagindo e aí hoje ele excluiu esse grupo que a gente interagia e só está o grupo que só fala o suporte dele lá joga a mensagem lá e cada um se vira quem está lá nossa que sacanagem então não tem mais como vocês falarem com ele então né aí a última mensagem foi que o Jair falou que está procurando mais uns quatro dias aí para ver se acha oportunidade para gravar as operações que deram certo certo para mandar para a gente aqui e encerrar a mentoria e pronto mas gravar não tem sentido né se é gravado e a gente recomendou lá pois é a gente recomendou e assim olha na hora que você for fazer as operações no seu horário você se sentir confortável teve até um amigo um colega lá do grupo disse não você fica à vontade você bota em mútuo em todo mundo fique bem à vontade tranquilo faça suas operações aí manda o link para a gente entrar junto e ficar estudando junto vendo as operações aí não não quer não ele vai ter que gravar lá e mandar para a gente não é isso aí de gravar é papo furado porque isso aí gravando qualquer um vai editar tudo vai pegar manipular os resultados não é fácil gravado quero saber ao vivo pois é vamos ver ao vivo lá como é nossa eu estou e aí e aí conta para a gente sobre faz quanto tempo que vocês estão fazendo essa mentoria para fazer um para fazer um dois meses nossa nossa dois meses caramba é que eu fico pensando por dois meses então vocês tomando loss caramba isso aí deve ser uma experiência horrível né não loss foi só uma semana graças a Deus ah tá então foi tipo foi dois meses no total incluindo o curso é isso isso acho que não chegou nem a ser dois meses nem estou lembrado a semana de operação foi só uma semana se fosse dormir na Sara tinha vendido até as cuecas vendido as cuecas caramba nossa que coisa hein nossa olha no story dele agora tá tendo agora ele tá falando da gente será peraí vamos lá deve estar falando mal já peraí peraí que a gente vai vamos ver agora tá estamos aqui no cadê eu acho que ele já estava desde o começo aqui ó tem ó o carro que ele comprou o curso dinheiro do curso isso aqui o que mais tem tem outra coisa vamos ver caramba mais carro mais carro é igual a coisa de carro né gosto 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 de carro caramba aqui ele tá falando da gente aqui falando do Isaac ele a galera tá dizendo que ele é feita e tal o que que eu sou aqui ele tá mostrando ah tá mostrando os resultados ah tá mas isso aqui é retiradas né tá isso aqui é retirada gente isso aqui não é não 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 tem o Jato Jairo deixa eu te falar eu tô acompanhando aqui ele tá postando algumas coisas do direct dele né de 14 minutos atrás é o pessoal elogiando ele o pessoal falando que não deu pra poder comprar o curso não sei o que enfim é meio que uma forma dele mostrar como dele tentar fazer uma reviravolta pra colocar a gente numa condição de hater né eu acho que na verdade essas pessoas eu acho que elas elas não chegam nem conhecer o significado da palavra porque assim em nenhum momento em nenhum momento a gente tá criticando eu tô falando aqui por todos tá que a mim chegaram e me expuseram a essa situação em nenhum momento a gente tá aqui pra denegrir a imagem dele pelo contrário a ideia não era essa a ideia é mostrar o que a sacanagem que foi feita no curso foi um cara que entrou pra ganhar dinheiro com o curso não soube entrar com o curso de forma de forma decente ter um suporte decente ter um operacional bacana estruturado organizado com material eu acredito que qualquer cursinho preparatório que você vai fazer pra ingressar numa faculdade ou num concurso você recebe uma postilinha pra estudar alguma coisa você recebe direcionamento certo e a única coisa que foi passado foi as coisas que ele fazia e durante a semana ao vivo tudo deu errado e simplesmente ele não teve a humbridade de entrar lá no grupo e falar pessoal essa semana deu ruim por conta disso 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 daquilo como que a gente pode resolver essa situação em nenhum momento ele apareceu quando ele apareceu foi pra banir todos do grupo nossa que sacanagem você compra um negócio além de você comprar você é banido sacanagem isso aí sim sim é muito chato quando o pessoal pergunta já tá ganhando dinheiro com o operacional que o Dene passou aí eu só falo cara se você pegasse os três primeiros dias como referência você tá ferrado na tua vida esse é o resumo que eu tenho pra passar Jairo sobre o que o Araújo tinha comentado anteriormente ele tinha falado que o Dene nunca chegou a passar qual a quantidade por exemplo pra fazer uma gestão de risco ele teria que passar pra vocês qual a quantidade do valor das entradas também porque sem vocês saberem o cálculo disso não tem como vocês fazerem uma gestão de risco apropriada ele chegou a passar isso pra vocês? Eles postaram no grupo lá uma planilha de gerenciamento uma planilha se você precisar eu também disponho esse material certo eu disponibilizo essa planilha mal elaborada um negócio feio demais se ver enfim mas lá mostra você entrando com capital e o valor de entrada a questão é porque assim o que foi feito foi confiar no operacional dele entendeu fugiu-se um pouco do gerenciamento confiando nessa probabilística dele que inclusive esses saques vamos ser sinceros Japa vamos ser sinceros eu e você a gente está ali de frente a gente tem um mindset aqui tudo organizado que é pra entrar com no máximo 10% que é um arriscado demais altíssimo mas o cara está operando o cara faz 20 mil por dia 20 mil por dia daí você olha você tem ali 400 reais 500 reais que foi o que você pagou no curso o mínimo que você pensa é poxa eu vou resgatar pelo menos o valor que eu investi no curso o que vier pra frente o que vier pra frente eu vou tentar fazer um gerenciamento totalmente cauteloso então tiveram realmente pessoas que entraram agora simplesmente o suporte e ele não teve eu acho que foi muito desumano assim não teve um minutinho pra conversar com o pessoal certo simplesmente viraram e falaram que eles não vão fazer mágica eu não paguei o curso pra ver mágica se eu quisesse ver mágica eu pagava o curso de um mágico certo sim verdade né isso aí foi muito eu achei maldade o que foi dito entendeu porque eu me sinto ofendido porque diversas pessoas tiraram toda a economia pra tentar inclusive teve gente que eu acredito que até vendeu algum bem e com vergonha não quis expor essa situação né é verdade né se você quisesse mágica você faria com mágico não com faria um curso com mágico não com um cara que tá ali dizendo que é top 1 trader da IK né mas e alguma vez alguma vez Jairo você chegou a questionar vocês não somente você mas os outros aqui no grupo vocês chegaram a questionar porque que ele consegue ganhar nos stories do Instagram e ao vivo ele não consegue chegaram a questionar isso não era justo isso que a gente queria queria que ele explicasse entendeu o Japa eu inclusive no dia eu ainda mandei uma mensagem pra ele no mandei uma mensagem pra ele no privado dele do WhatsApp mandei pra ele assim boa noite Dene preciso trocar uma palavra posso estar te ligando nada o assunto é o desfecho da mentoria como podemos resolver toda a situação nisso já tava pegando fogo certo isso foi quando foi quando Jairo isso aqui foi quarta-feira dia deixa eu pegar bem aqui semana passada não 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 foi semana não foi semana passada não tá datado só como quarta-feira mas foi bem no dia que estourou estourou caiu por terra o curso dele entendeu eu tenho que puxar mas nesse mês aqui de março isso 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 eles simplesmente não falaram nada né simplesmente não falaram nada inclusive temos prints tá deles falarem lá tipo assim que qualquer dúvida eles bloquearam o chat lá né excluíram o geral e falou que qualquer dúvida poderia falar com suporte né daí um pessoal entrava falava com suporte ele copiava e colava uma mensagenzinha estaremos analisando não sei o que não sei o que e assim que possível o especialista D&Trader irá respondê-lo ponto mais nada e nunca respondeu não não teve retorno não teve retorno ele não se preocupou com os mentorados dele né isso é chato é por isso que eu tô batendo muito nessa tecla porque assim existem as pessoas que são fã do trabalho dele né e vão defender com unhas e dentes né falando que a gente é reita enfim tudo mais mas a ideia não era essa a ideia inclusive eu até falei pros meninos falei pessoal todo mundo erra né e principalmente se tratando de uma primeira mentoria né talvez a segunda turma seja beneficiada né pelo erro ele buscar acertos só que ele não ele não quis de forma alguma ele quis retratar com a turma ele não quis eu não sei se é orgulho eu não sei se não sei te responder isso aí quem quem saberia responder seria ele né tem uma um comentário do Marcos César falando ó isso é sacanagem pessoas até passando fome e o cara faz isso sim verdade né foi uma das foi uma das coisas que diversas pessoas falaram é assim se eu se eu se eu fosse uma pessoa que eu tivesse conhecimento é que eu não dependesse né igual foi desse investimento cara pra que que eu iria gastar o meu dinheiro com ele né mas eu confiei né eu confiei fui lá eu sou uma pessoa hoje que eu trabalho de carteira assinada tá já eu não vivo do mercado tô estudando pra isso tô estudando pra no futuro conseguir viver de mercado e a minha ideia olha que eu nem nem dou curso né mas a minha ideia a princípio seria eu acho que ele deveria ter contratado um profissional que já opera né no mercado pra ser suporte nos dois três com vinte mil que ele faz num dia ele consegue pagar até dez brincando né porém não foi feito ele deveria ter adotado uma plataforma qualquer que fosse de opção dele uma hotmart ou outras né pra vender o curso dele dentro da plataforma ele deveria ter contratado uma equipe de filmagem alguma coisa assim porém não foi feito foi tudo forma de feito amadora tá tudo de forma feita amadora é essa palavra correta eu acho que ele deveria aprender a operar o mercado antes de fazer tudo isso que você falou tudo isso que você falou eu acho que antes disso ele deveria aprender a operar o mercado sem brincadeira sem brincadeira teve aluno que postava depois da aula dele chateado né poxa tomei um loss de não sei quanto de cem duzentos inclusive eu tenho um na cabeça que ele tomou um loss de cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos ele redundou cento e cinquenta daí quando foi mais tarde ele postou assim estou operando sem o Danny já consegui recuperar trinta por cento do perdido do dia entendeu então o aluno por si só conseguia reverter parte da situação quando ia operar com ele né acabava acontecendo isso aí então é melhor o aluno não operar com ele é a gente a gente tinha uma brincadeira a gente tinha uma brincadeira que é mais é mais assertivo você entrar ao contrário se ele falava assim entra comprado aqui galera você entra vendido que é sucesso entendeu a gente falava muito isso porque realmente o índice de falha de erro era muito grande e ele vai o que ele está agora planejando fazer será né porque agora ele já baniu vocês do grupo ele vai ele vai continuar ele vai startar ele vai startar a segunda turma já então assim ontem ontem à noite eu descobri que tinha tinha gente no grupo que era primo dele certo tinha um um amigo dele tinha não tem que está no outro grupo um eu removi está no outro grupo lá que os dois iam para festas lá em Balneário Camboriú eu não tenho nada a ver com a vida particular dele mas eu acho assim por exemplo tudo que a gente estava ali discutindo né a saúde do que aconteceu era reportado a ele em nenhum momento ele procurou a gente entendeu em nenhum momento ele procurou a gente para tentar apaziguar para tentar resolver essa situação por isso que que eu entrei em contato contigo aquilo ali foi um grito de socorro não foi outra coisa a gente vem pedir ajuda a gente vem fazer esse apelo a quem realmente talvez possa nos ajudar então eu quero dizer que em vez de de ajudar você ele dá o suporte né que ele é responsável para dar porque ele vendeu né e em várias vezes ele prefere festejar com o primo no balneário e postar foto andando na BMW dele na BMW bom mérito dele né mas e a gente como é que a gente fica entendeu poxa para um pouquinho manda um alô para a turma o que está acontecendo conversa manda um áudio agora a pessoa fala ah o cara não tem tempo peraí ele passa 24 horas andando no carro ele dorme 24 horas do dia não né eu acho que é algo que ele começou e é algo que ele deveria terminar correto quer dizer que ele já está preparando a segunda turma do próximo curso nossa credo eu espero que as pessoas dessa segunda turma estejam nos vendo né porque senão vão entrar numa fia com certeza com certeza vão estar entrando numa situação aí bem bem ruim né e a gente estava querendo alertar para isso para que eu não sei qual que é a ideia dele se no futuro ele pensa em aparatar todo esse curso dele né pegar esse esse trabalho ruim que foi feito e tentar remodelar não sei qual que é a ideia dele mas que foi uma experiência assim que eu nem daqui 10 anos eu espero repetir com ele não de forma alguma nem com ele nem com associados a ele eu não faço questão de participar mais não o Victor Hugo Ferreira está escrevendo leva para a justiça vocês chegaram a pensar em levar para a justiça ou ainda não sim 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 teve um aluno que ele inclusive ele até ele até falou que se a gente juntasse e levasse para a justiça provavelmente a gente a gente teria ganho de causa né porque tudo isso que ele fez ele não apareceu já ele não apareceu em momento 1 é aquela pessoa que está errada sabe que está errada e não vai aparecer para não dar a cara a bater entendeu caramba está se escondendo né isso isso naturalmente de que forma que ele se esconde eu vou falar novamente aqui ele vai pegar ele passou ele passou a semana inteira sem postar nada postou um vídeo andando à noite no carro dele né na conquista dele e aí postou um vídeo mas ele não postou operando nada 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 eu acredito que ele estava eu acho que ele até tentou durante o dia né como não deu resultado ele não postou tá e aí ele pegou e sumiu né dos holofotes depois ele volta postando o que aí ó ah o pessoal falando que eu sou fake aí começa a postar os resultados que ele conseguiu fazer entendeu mas e a turma dele e a turma dele por que que ele não posta por que que ele nunca postou assim ó operando ao vivo com meus alunos galera quem deu ganho aí não entendeu a gente pegou um ciclo ruim pegou mas ele simplesmente pegou o ciclo ruim e abandonou a turma largou a gente no barco furado enquanto ele tem capital ainda para alavancar para continuar mostrando que tem dinheiro que tem aposto no mercado eu não acho que vocês pegaram o ciclo ruim eu acho que vocês pegaram o ciclo que mostra a verdade dele sim sim né esse ciclo é o real dele que o que ele posta no instagram não é o real não é o real sim é tanto que eu 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 tô aqui já tipo assim eu sei que diversas pessoas vão me considerar hater vão bombardear falar alguma coisa assim mas eu falo aqui para vocês gente eu falo aqui para vocês pede para o trader de vocês aí fazer um ao vivo certo puxar um dia um dia atípico aí abre uma sala no zoom ou em qualquer plataforma aí um ao vivo com vocês para ele mostrar o que realmente ele dá conta de fazer com o mercado certo porque o que foi feito na hora do show ao vivo não teve show só teve choro e tristeza então foi em vez de ser uma sessão uma sessão assim de né prazerosa com ganhos foi uma sessão de terror sim 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 foi uma sessão ruim demais da conta mas é isso aí espero que vocês não caem mas o Jário mas você pretende fazer outra mentoria de outro trader ou pretende estudar por conta como que é não eu já tinha eu já tinha visto algumas algumas coisas né antes eu tinha visto por alto o pessoal falar que esse mercado de opções binárias né dá para você viver desse mercado dá sim né porém é um mercado no qual é muito tóxico certo tem muita gente aí vendendo essa falsa ilusão certo o cara mostra uma casa o cara mostra um carro né e aí diversas pessoas acabam caindo nisso aí né eu fui vítima de uma dessas né porém hoje já passando por uma situação muito ruim que foi essa experiência né eu eu prefiro muito mais eu fazer um levantamento pessoalmente é de buscar saber quem que é aquela pessoa certo de alguém que pegou o curso do início ao fim e não pegar sua opinião somente de uma pessoa e sim é engraçado já porque eu vi uma das suas análises né de outro mercado sim e eu tipo assim eu achei muito muito show de bola quando alguém falou falou num grupo lá falou assim é Jabba eu vi uma análise sua parece que ela não deu bom e você chegou e falou realmente essa análise não foi legal poxa eu falei cara que cara sincero que cara show de bola porque você tem que admitir a hora que você não acertou ah sim com certeza a gente a gente não teve isso a gente só teve uma ilusão só isso simplesmente a gente caiu na ilusão e seguimos em cima disso aí vocês podem ver sempre que eu erro também a gente posta a gente posta no youtube posta no instagram tem que mostrar todos os erros e os ganhos não tem que mostrar só ganho acho isso é errado tem que ter transparência eu acho que transparência é a coisa mais importante não e com essa transparência eu digo assim você consegue alcançar diversas pessoas porque assim hoje 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 eu já tenho eu já tenho a minha opinião formada em cima disso poxa o cara que só posta resultado positivo tá errado entendeu não tá certo isso não então eu já caio fora logo já nem olho mais sobre mentoria de opções binárias eu realmente eu tô pulando fora eu não não quero fazer uma imersão mais em cima desse mercado certo eu vou tentar e você pretende ir pra qual mercado Jairo? hoje por questões de capital hoje eu já tô já tô estudando um material de uma de uma corretora né que é do do banco da da modalmais né eu tô vendo sobre mini índice mas eu tô estudando por conta um material eu ainda não tenho uma monitoria eu ainda não tenho porque realmente eu me chateei tanto Japa que assim eu não quero mais participar disso entendeu eu não quero mais participar disso então eu vou vou buscar outro mercado outra outra forma né e tô me identificando então é isso gente obrigado mesmo pela participação aí de vocês Bruno Jairo Araújo também né se não tiver nenhuma outra pessoa que queira fazer comentário alguém quer fazer algum comentário vocês que estão assistindo ao vivo gostaria também de agradecer ao moderador Metra ele sempre nos ajuda aqui a fazer moderação no chat porque vocês podem ver que tem muito comentário que não é sabe só de xingamento palavrão e aí o Metra nos ajuda a filtrar esses comentários mas é isso aí gente obrigado mesmo você gostaria de falar alguma coisa para o Denner Jairo porque o Denner com certeza estamos vendo certeza mesmo porque ele acabou de tirar o site dele do ar para a gente não poder mostrar aqui então Denner gostaria de falar com você querido quer dizer querido mas enfim gostaria que você assumisse aí a responsabilidade perante seus alunos eu acho que não é questão aí de banir todo mundo porque você tem uma responsabilidade você vendeu um produto você tem a responsabilidade de fornecer a mentoria então tenha responsabilidade e não fique banindo as pessoas Jairo você gostaria de falar alguma coisa também? não o que eu tenho para falar para o Denner é assim que eu tinha eu Denner eu tinha uma uma outra ótica uma outra aparência eu achei que você seria um outro tipo de pessoa né porque ao iniciar o curso ele parece ser um cara muito gente boa porém não foi assertivo durante o curso tá hoje eu acredito que para ele reparar parte dessa bagunça todinha seria ele estornar o curso para os alunos que procurarem ele né porque tem gente que está satisfeita certo? tem gente que está satisfeita tem gente que está eu acredito que esse gente satisfeita aí é é do grupinho dele entendeu? não é o primo dele que estava infiltrado no whatsapp? eu não eu não não vou muito atrás mais dessa situação não aí o que que acontece então assim eu acho que ele deveria aparecer né aparece mostra aí o que foi que aconteceu aparece aí se retrata com o pessoal que eu acho que é o mínimo para o sujeito homem né fazer aparecer aí e se retratar sobre isso aí tá bom? tá parece que o Gabriel e se precisar falar comigo Japa novamente se precisar falar comigo o meu contato é esse que vocês tem ele também tem o meu contato meu e-mail está disponível tá se precisar um outro ao vivo precisar frente a frente a gente conversa novamente tá eu estou à disposição e tenho tudo documentado tá novamente pessoal antes que vocês pensem que a gente está falando algo sem base eu tenho tudo documentado tá bom? eu tenho um processo montado aqui comigo nossa é isso aí então então obrigado mesmo pela participação aí Jairo e vocês aqui também no YouTube que nos acompanharam muito obrigado aí pela participação e temos aqui também as 13 pessoas que estavam desde o começo aqui no Zoom conosco agora são mais ou menos 7 pessoas então obrigado aí pela participação de vocês e mais uma vez obrigado aí pelo Metra que é o nosso moderador aqui no YouTube então obrigado obrigado